DJ William, detona meu DJ! É muita ratonalidade no bagulho A vida é louca, e eu sou mais ainda É o cifrão Pra que esperar, se eu faço acontecer, me lê explosão Mistura putaria com a ratonalidade Na cama do meu espetáculo e a bunda dela me aplaude Ela quis me feitiçar, mas não é feiticeira Buceta que faz magia, fiquei até vendo estrela Buceta que faz magia, fiquei até vendo estrela Salabim, salabum, salabão Minha xereca ficou open com o truque desse ratão Abra, cadabra, vou te deixar fodido Tu chata, minha buceta vai pensar que é ilusionismo Pede com, pede com você, seu filho da puta Bota com, bota com força na minha xota Na minha xota, na minha xota Vai me soca, vai me bota Com força essa piroca Abra com a cabra Tô com tesão na minha xota Bota com, bota com, bota com, bota com força na minha xota Que delícia, bê Tô com, tô com tesão na minha xota É muita ratonalidade no bagulho Renan no beat O mais, o mais rato de recife Bota com, bota com cara Tabeza, pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito Mistura putaria com a ratonalidade Na cama do meu espetáculo e a bunda dela me aplaude Ela quis me enfeitiçar, mas não é feiticeira Buceta, buceta que faz magia Fiquei até vendo estrela Buceta que faz magia Fiquei até vendo estrela Salabim, salabum, salabou É xereca, ficou open com truque desse ratão Abra com a cabra Vou te deixar fodido Tu chata, minha buceta Vai pensar que é ilusionismo Pede com, pede com você, seu filho da puta Pede com, bota com, bota com força na minha xota Vai me soca, vai me bota com força essa piroca Abra com a cabra Tô com o tesão na minha xota Bota com, bota com, bota com, bota com força na minha xota Que delícia ver Tô com, tô com o tesão na minha xota É muita ratonalidade no bagulho Renan no beat O mais, o mais rato de recife É xara, pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito